Bom, em primeiro lugar, como alguns de vocês devem imaginar, porque quem acompanha o canal há mais tempo já sabe, em primeiro lugar, Joel Embiid. Em primeiro lugar, na minha opinião, o melhor pivô da NBA para 2023 é Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Luiz, mas o Embiid não ganhou MVP? Na boa, não ganhou, mas tinha que ter ganho. Não ganhou, mas tinha que ter ganho. O Embiid tinha que ter um ou dois MVPs aí já. Nas duas temporadas em que ele não ganhou, para mim ele foi o MVP da Liga. Temporada passada, então, para mim, foi a temporada em que eu fiquei mais revoltado por ele não ter ganho. Porque temporada passada, o Embiid teve 30,6 pontos por jogo, foi o sextinho da NBA e a melhor temporada em pontos da carreira dele. Ele teve 11,7 rebotes, 4,2 assistências, melhor marca dele na carreira, 1,1 roubo de bola. 1,5 bloqueios por jogo e 37,1% para 3 pontos. Isso é simplesmente absurdo. Absurdo. Em estatística, o Embiid foi o terceiro jogador mais impactante em vitórias de toda a NBA. Isso é coisa simplesmente fantástica. Isso é coisa simplesmente fantástica. São números mais do que suficientes para ele ser MVP. Se em qualquer temporada o Embiid tivesse esses números, ele seria o MVP. Só que a NBA não deu. O que não fez o Embiid ganhar o MVP foi a NBA não ter dado o prêmio para ele. Porque, para mim, ele jogou para tal e, para mim, ele foi muito impactante em vitórias o suficiente para ele ter ganho o MVP. Como eu disse, como eu disse, eu, eu daria o MVP nas últimas duas temporadas para o Joel Embiid. E nessa última, para mim, ele deveria ter ganho, cara. Entendeu? Eu fiquei realmente bem surpreso por ele não ter ganho. Porque é o seguinte, porque é o seguinte, e daqui a pouco eu vou falar do Jokic. Daqui a pouco eu vou falar para o Jokic. O Embiid, ele é um caso raro de jogador que é dominante dos dois lados da quadra. Não é que o Embiid, ele é absurdo no ataque e bom na defesa. O Embiid, ele é absurdo no ataque e um absurdo na defesa. O Embiid, ele é dominante nos dois lados da quadra. E além de ser um jogador extremamente físico, ele é um jogador extremamente técnico. A gente está falando de um cara que consegue dar euro steps como se fosse um ala. De um cara que consegue puxar step back como se fosse um ala. Um cara que tem um toque de arremesso lindo. Só que é um cara que por ter um físico impressionante, ele consegue ser muito agressivo e muito forte quando vai para dentro do garrafão. Fora que é um jogador extremamente inteligente, extremamente inteligente e que tem uma visão de quadra muito boa. Ou seja, é um protótipo, é um protótipo de futuro Raul da Fama. Entendeu? A gente está falando de um cara que pode ser Raul da Fama. É um cara que jogando agora em um time mais bem montado e mais maduro, pode sim ter a melhor temporada da sua vida. E pode finalmente disputar um título da NBA. Porque com o time que o Sixers tem e tendo o Embiid no nível que ele tem jogado nos últimos anos, é um time a ser cotado. E talvez seja a primeira vez que o Embiid comece uma temporada tendo um time com essa expectativa. Porque quando ele brigou ali para uma final de NBA, tendo o Jimmy Butler, foi um time que foi montado no meio da temporada. Esse não, esse time foi montado no off-season e começa a temporada muito bem. E para mim isso, e para mim isso, favorece. E para mim isso favorece o Embiid. O Embiid, ele banalizou, ele banalizou um jogador fazer 30 pontos e 15 rebotes por jogo. Ele banalizou. A galera parou de valorizar isso no Embiid, porque ele faz isso todo jogo. Aí tem o argumento de que, ah Luiz, mas o Embiid ele cava muita falta. Sabe por que o Embiid sofre muita falta e vai muito para o lance livre? Porque as defesas não conseguem parar o Embiid. Não conseguem parar o Embiid. Galera falando, ah, e a questão saúde? Velho, o Embiid, ele tem conseguido jogar quase todas as pós-temporadas nos últimos anos. Ele não fica fora de pós-temporada. Temporada passada, onde eu achei que ele ia ficar fora, o Embiid jogou no sacrifício e jogou muita bola. Então beleza, ele pode não jogar. Ele pode não jogar todos os jogos da temporada regular. Pode não jogar. Pode se machucar uma coisa, uma vez ali e aqui. Mas nos momentos decisivos do Sixers, o Embiid está presente. O Embiid está em quadra. E na minha opinião, isso que vale. É o cara estar presente nos momentos importantes. O Embiid está e decide e chama a responsa. Entendeu? Cara, eu entendo quem defende o Yoke. Inclusive, eu vou fazer uma defesa ao Yoke aqui também. Eu vou falar... Só tenho coisa boa para falar do Yoke. Só que eu não consigo, tá? Eu não consigo olhar o Embiid e olhar o Yoke e dizer que eu prefiro ter no time o Yoke ao invés do Embiid. Não consigo. Não consigo. O impacto que o Embiid tem nos dois lados da quadra, para mim, supera o impacto que o Yoke tem de um lado da quadra. Que é realmente um impacto absurdo. Só que é de um lado da quadra. Entendeu? Então, para mim, cara, na boa, desde, vamos lá, 2018, para mim, quando me pergunto o melhor pivô da NBA, e a minha resposta desde 2018 é Joel Embiid. E para 2023, minha resposta vai continuar sendo Joel Embiid, para mim, é o melhor pivô de toda a NBA. E ponto. E ponto. Falando agora do segundo lugar. Do segundo lugar. Na minha opinião, que é o Nicole Yoke. O Yoke é um gênio. A gente está falando de um pivô que a NBA nunca viu. O Yoke é um gênio. O cara ganhou dois prêmios de MVP. Eu posso questionar o MVP do Yoke. Eu posso questionar. Como eu questiono. Como eu acho que o Embiid tinha que ter ganho nos dois anos que o Yoke ganhou. Só que, eu questionando ou não, o fato é que ele ganhou. Está lá na prateleira dele. Está lá. A gente está falando de um cara que banalizou um pivô fazer triple-double. Na verdade, não banalizou porque ele é o único que consegue fazer isso com regularidade. Um cara que vende 27,1 pontos, 13,8 rebotes, 7,9 assistências por jogo. Isso é número de armador, cara. Isso é número de armador. De um armador de elite. Entendeu? O cara ter 7,9 assistências é o número de um armador de elite. É um cara que tem um impacto em vitórias bizarro. 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 Temporada passada, ele comeu a bola. Só que, na minha opinião, e eu já falei isso algumas outras vezes, o Yoke teve um ano tão maravilhoso no ano passado, porque ele era, e isso não é exagerando, ele era a única opção no ataque do Nuggets. Mas, o Nuggets tinha opção ofensiva. O segundo melhor jogador ofensivo do Nuggets temporada passada, meu amigo, foi o Will Barton. Porque o Michael Porter Jr. não machucou, o Jamal Murray não machucou. O Nuggets não tinha ataque. A opção ofensiva que o Nuggets tinha era o Yoke. E é óbvio que o Yoke ia ter números muito absurdos. Porque ele era a única opção no ataque daquele time. E, na boa, uma coisa que eu não vejo a galera questionar é o seguinte. Muita gente questionou o MVP do Russell Ashbrook em 2017, porque dizia que ele só ganhou o MVP porque ele era o único jogador no Oklahoma e os números dele foram inflados. Os números do Yoke, para mim, também foram inflados pelo mesmo motivo. Estou comparando os dois jogadores? Não, acho que são dois jogadores que estão em prateleira totalmente diferentes. Mas o motivo do MVP, na minha opinião, foi quase o mesmo. Porque teve números muito inflados, porque impactaram muito em vitórias, porque eram os únicos jogadores muito bons no time. Entendeu? Essa é a minha opinião. Como eu disse, cara, eu posso questionar o MVP do Yoke, como eu questiono, mas o MVP está lá. Não tem como eu tirar o MVP do Yoke. O da temporada passada, eu acho que foi mais absurdo do que o da outra. O da outra tinha muitos argumentos para defender o Yoke. Agora, temporada passada, eu acho que os argumentos foram muito rasos. Acho que ficou muito claro que a NBA, dando o MVP para o Yoke, falou ó, a gente vai dar o MVP para o cara que tiver os melhores números. É isso. Porque, e eu vou falar isso na real, na real, se bota o Embiid no Denver da temporada passada, para mim o Denver teria uma campanha tão boa quanto teve com o Yoke, e o Embiid teria números melhores do que o Yoke. principalmente defensivos. Principalmente defensivos. Mesmo com a Varza, que era o Nuggets temporada passada, com todo respeito ao Denver, mas era um time que não tinha força mesmo para concorrer a nada, o Yoke não foi muito bem na defesa. Melhorou, sim, mas ainda não foi muito bem. Ainda foi abaixo na média. Na defesa. Entende? Não desmerecendo o Yoke, gente, deixando claro, o Yoke pra mim é um gênio, é um gênio, é um revolucionário na posição. Só que, em questão de impacto, eu acho que o Yoke está em outro nível, o Embiid está em outro nível. O Embiid está em outro nível. O Yoke, ele é muito maravilhoso no ataque, na defesa. Ele é um cara que os ataques exploram. Muitos ataques na NBA organizam suas jogadas contra o Nuggets pensando em explorar o mismatch com o Yoke. Já em relação ao Embiid, as equipes tentam fugir do Embiid. Tentam fugir do Embiid. Porque o Embiid é um monstro na defesa e um monstro no ataque. Então, por isso, por eu enxergar, por eu enxergar, tá, o Embiid sendo mais impactante nos dois lados da quadra, e por ver o Embiid sendo um cara, como eu posso dizer, mais dominante do que o Yoke, eu boto o Embiid na frente. Eu boto o Embiid na frente, respeitando totalmente o Yoke, totalmente o Yoke, mas eu prefiro o Joel Embiid. Mas eu prefiro o Joel Embiid. E se a gente for pegar números, eu, sinceramente, eu ainda fico o Embiid, cara. Sendo bem sincero. Entendo quem coloca o Yoke na frente, eu sei que a maioria coloca o Yoke na frente. E eu sei que o argumento dos dois MVPs é um argumento muito forte, cara. É muito forte o cara ganhar dois MVPs seguidos. É muito forte. Só que pra mim não é um argumento incontestável. Tanto é que eu contesto dizendo que o Embiid merecia ter ganho os mesmos MVPs que o Yoke ganhou. Nas duas vezes que o Yoke foi o MVP, eu questionei e disse o Embiid jogou melhor, o Embiid tem uma temporada melhor. Entendeu? Então, pra deixar registrado, em primeiro lugar, na minha lista de melhores pivôs pra 2023, está Joel Embiid e em segundo lugar, Nicola Yoke, e não é porque eu prefiro um que eu odeio o outro. Eu amo os dois. Eu acho os dois muito bons. Muito bons. Só que eu prefiro, eu prefiro o Joel Embiid. É isso. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.